Com a palavra o senador Eduardo Girão. Presidente, eu estou achando esse momento extremamente importante. Porque está vindo à tona tudo. Colegas que pensam divergentes, colegas que pensam de uma forma todas legítimas aqui, mas a causa não pode ser a sua, presidente. A causa é o Brasil. Tenho respeito pelo senhor. Vejo que em muitos momentos o senhor tentou apaziguar o país, se esforçou, mas já deu. Quando dizem que a corda esticou, está esticada, ela rompeu. Não tem mais clima. A população brasileira, e essa é a verdade, que a gente tem que entregar com amor. A população brasileira não confia nessa Casa Revisora da República, porque ela não tem cumprido o seu dever em 200 anos. E ela não pode mais se omitir. O que eu estou achando bacana dos discursos aqui, inclusive o meu colega acabou de fazer um ato falho. que ele disse, olha, com o Alexandre de Moraes tem que acabar com as betes. Olha a que ponto nós chegamos. Porque ele é que manda e desmanda no Brasil. Não é a gente. Para que a gente está aqui, presidente Rodrigo Pacheco, com toda a sinceridade? Para que eu recebo salário? Para que eu tenho essa estrutura? Se a gente faz leis? Se a gente debate durante meses, anos? E numa canetada, o ministro desfaz? E chega ao ponto de prejudicar? Podem falar mal do Twitter? Podem falar mal quem usa, quem não usa? Faz parte da democracia. Agora você calar. 22 milhões de brasileiros que ganham pão muitas vezes ali. Que pegam informações ali. Que se conectam com o mundo ali. Isso é covardia. Isso é covardia e é inaceitável. Na reunião, no almoço que tivemos hoje, senador Beto Martins, da oposição e de senadores independentes, nós decidimos todos postar no X. Todos. O que é isso? O que é isso? Já deu. Então, presidente, a situação está insustentável. e o senhor vai precisar tomar uma decisão. Segunda-feira, dia 9 de setembro. E eu achei bacana porque colegas que ocuparam a tribuna e falaram aqui, disseram uma coisa, olha, bote para votar porque eu vou orientar contra. E é isso que a gente tem que fazer. Quem vai orientar a favor, vai e coloca o seu voto. A digital, o povo está querendo saber a digital, quem é quem. Quem defende ditador, quem defende o arbítrio, quem defende abuso, ou quem defende a Constituição brasileira. No meu estado, eu ando. Senador Wilder, converso com as pessoas e eu sei que muitos aqui também, nas feiras, nos mercados, a indignação é geral. Eu nunca vi isso. Furou a bolha. Senador Marcos Pontes, quem não gosta de política. Teve uma senhora que chegou para mim, olha, eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu não gosto, mas vocês, um homem mandar em vocês todos, um homem fazer o que quer no Brasil. Isso é uma desmoralização. Aí, senhor presidente, a gente vê, mas olha, se colocar para votar o impeachment do ministro Moraes, não vai ter o número suficiente, vai perder e vai se desmoralizar. Mas nós já estamos desmoralizados. Ou não? Ou está tudo bem? Está tudo normal? Presidente, quero encerrar, ficar dentro do tempo que os colegas colocaram, com uma frase do seu conterrâneo. Foi falar de Juscelino Kubitschek, foi falado aqui de Tancredo Neves. Inclusive ontem, curiosamente, coincidentemente, eles foram muito relembrados. Chico Xavier, ele diz o seguinte, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nós temos a chance, senador Portinho, senador Flávio Azevedo, senador Rodrigo Pacheco, nós temos a chance de fazer um novo fim dessa cobrança pública justa, justa dos brasileiros com relação à omissão dessa Casa Revisora da República. Já deu. Não tem clima, não tem atmosfera para a gente fazer de conta que nada aconteceu. Então, o que eu peço ao senhor, nesses dez segundos finais, coloque em votação. O senhor é democrático? É. Todo mundo falou, coloque em votação, mostre que é democrático e faça essa possibilidade de redenção do Brasil. O senhor vai fazer a sua parte. Se vai perder, o senhor fez a sua parte. Tire esse fardo como colocou o senador Magno Alto, tire das suas costas injustiças que possam estar falando. O respeito é a regra da boa convivência. Agressão jamais. Mas, o senhor é o presidente dessa Casa. Quem votou, quem não votou, o senhor é o presidente dessa Casa. Coloca para votar. Vamos deixar as coisas, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. A verdade está na cara. Vamos lá e coloca. E a gente vai cumprir finalmente o nosso papel.